O incidente em Roswell, Novo México, é sem dúvida o evento ufológico mais importante do século XX. Esse caso teve todos os elementos de uma verdadeira conspiração governamental. Queda de um objeto não identificado, ações do exército para limpar as coisas rapidamente, altos funcionários do governo dando explicações contraditórias e é um caso que para muitos permanece aberto até os dias de hoje. Em meados de julho de 1947, um objeto voador não identificado cai em um rancho perto de Roswell, no interior do estado do Novo México. O dono da fazenda, o Sr. W. W. Mac Brazel, não dá muita atenção ao objeto, acreditando se tratar de um balão meteorológico. Mais tarde, o fazendeiro voltou ao local da queda com sua mulher e filhos para investigar com mais atenção os destroços. Brazel recolheu alguns materiais da queda, pedaços de papel alumínio, tiras de borracha, pedaços de papelão e chegou à conclusão que aquilo não poderia ser um balão. Ele então levou até o xerife da cidade, George Wilcox, dizendo que um disco voador havia caído em sua propriedade. O xerife Wilcox, desconcertado com aquele fato e sem saber o que fazer com o estranho material recolhido por Brazel, preferiu levar a questão para o exército. Na cidade de Roswell, era localizada uma base aérea do exército americano, e foi nessa base que o coronel William Blanchard ficou sabendo da história. O exército resolveu enviar homens para o local do ocidente para realizar a limpeza dos destroços. Para Brazel e sua família, eles disseram que tratava-se realmente de destroços de um balão meteorológico. O que tornou esse caso tão singular para a comunidade ufológica foi a quantidade de desinformações emitidas pelo governo durante o desenrolar do caso. Na primeira coletiva de imprensa oficial, o exército emitiu uma nota dizendo que um disco voador havia sido recuperado no local da queda. No dia seguinte, um jornal local publicou a história e a nota oficial confirmando a queda de um disco voador. Mas naquele mesmo dia, o comandante da 8ª Força Aérea Americana emitiu uma nova nota, dizendo que se tratava apenas de um balão meteorológico, e uma comitiva de imprensa foi montada para mostrar os objetos pertencentes ao balão. Uma foto do major Jesse Marcel segurando pedaços do suposto balão foram publicadas na imprensa para tentar mudar o foco da história. A correção do exército foi eficiente, o público acreditou na história do balão e o incidente caiu no esquecimento, até o ano de 1978, quando o major aposentado do exército americano, presente na recuperação dos destroços, confirmou que o exército resgatou, sim, destroços de uma aeronave alienígena e criou a história do balão para encobrir tudo. Depois disso, diversas testemunhas vieram a público com relatos sobre as operações do exército naquele dia. Relatos de que junto com os destroços, os corpos de seus tripulantes também foram recuperados, chegaram na imprensa e a história acabou ganhando uma nova popularidade 30 anos depois. Em 1994, o exército americano mudou mais uma vez a narrativa oficial. Desta vez, eles confirmaram que a história do balão era mesmo mentira, mas o objetivo era de esconder os destroços de um dispositivo de espionagem ultra-secreto, que era desenvolvido durante aquele período. O nome do projeto era Project Mogul, e qualquer informação que viesse a público sobre o seu desenvolvimento seria prejudicial para o governo americano. Vale lembrar que, em 1947, era o início da Guerra Fria, o conflito indireto entre americanos e soviéticos sobre a supremacia mundial, que duraria até o início da década de 90. A espionagem era a maior arma desse conflito, e segundo o relato de 1994, o projeto Mogul pretendia criar um aparelho que pudesse voar furtivamente sobre o espaço aéreo soviético e captar sons durante o seu voo. Em 1997, o exército também desmentiu a versão dos corpos alienígenas recuperados, dizendo que se tratava de manequins para testes com paraquedas. Para muitos estudiosos, os relatórios mais atuais encerraram o caso. O relatório inicial, divulgando a história do disco voador, foi criado para tirar a atenção do projeto secreto. Eles só não esperavam que ela ganhasse tanta fama. Donald Schmidt, estudioso do caso em Roswell nos últimos 30 anos, diz que essa forma de tratar o incidente levanta ainda mais suspeitas sobre o caso. Afinal, Roswell era um local muito ativo para o exército americano. Estudos e testes com bombas nucleares foram conduzidos no deserto do Novo México. Dificilmente eles iriam querer qualquer tipo de publicidade sobre aquela região. Passados mais de 70 anos desde o incidente, fica realmente difícil chegar a uma conclusão. Mas é inegável que o incidente em Roswell foi o primeiro grande evento ufológico dos tempos modernos e, para muitos, ele inaugurou uma nova era. A partir de Roswell, nada mais seria como antes. A partir de Roswell, nada mais seria como antes.